Hoje eu gostaria de apresentar pra vocês um novo game de Pokémon, o Pokémon Mobile, que seria o Pokémon TCG Pocket. E como que funciona isso, né? Pra quem já viu aí o jogo de card game de Pokémon, aquele jogo de cartas tipo Magic, tipo Yu-Gi-Oh! Então vai ter finalmente a versão mobile, bem atrasada inclusive, porém adaptada também a algumas regras. Pra quem já jogou Yu-Gi-Oh! Dual Link sabe que teve muitas alterações de regras e vai ter também aqui no Pokémon Pocket. E, cara, eu estou muito hypado porque eu adoro aí card game e aí gosto de jogar PVP porque até mesmo aqui não é tão PageWin. Se você tiver um deck aí mais competitivo, ou montar um deck, uma boa estratégia, dá pra você jogar até contra a galera que tá full power de PageWin lá com todos os decks, né? Mas de qualquer forma, eu tô aqui no site da... quer dizer, no canal, né? Da IGN e dei aqui meu like, dei aqui minha inscrição. Pra quê? Pra lembrar pra vocês também, pra não esquecer de deixar aquele like, aquela inscrição aqui no canal. Pra que, às vezes, rola aí eu comentando algum outro jogo aqui e hypar vocês também, ou pelo menos apresentar o que que esse vídeo tá tendo, tá? Então um ângulo bem estranho, né? E um celular gigantesco ali que o nosso carinha ali mostrou pra gente. E vamos deixar aqui o trailer mais lento pra gente conferir aqui pro Paco, porque o trailer também só tem 1 minuto e 28. Então aqui ele já mostra a parte de abrir os booster, né? Ou seja, pegar aí os novos personagens. Não, as novas cartas. A gente vai cortar ali a parte do booster. E ali a gente já pegou as cartas, né? Uma das coisas que eu reparei, eu já tive as cartas de Poké Card, só que eu não cheguei a jogar. Ah, eu tinha... Tipo, eu tinha... Eu jogava Magic quando eu era adolescente, mas o que que aconteceu? Não tinha ninguém que tinha deck de Pokémon. Tinha uns dois, três decks que a galera pegou, trocando por deck de Magic, mas ninguém tinha manual, ninguém sabia jogar. E eu lembro que tinha as cartas de energia. E, assim, não tem cartas de energia nesse novo formato. Mas parece que eles vão pegar bastante do que que já tem nas regras do TCG, mas vai fazer algumas adaptações, caso eles não ensinem aí cartas de energia até então. Beleza? Eu não conheço muito das regras, porque eu não vi o manual, não tinha com quem jogar. Só tinha as cartas mesmo, que eu troquei com algumas cartas que eu tinha na época pra colecionar. Eles vão ter várias línguas também, que eles apresentam aqui no trailer também. Isso aí é muito top, porque a gente sabe que eles ficam... A galera do Pokémon não gosta muito de traduzir, né? Então, tem aqui outras cartas. Eu não sei se são os mesmos efeitos das cartas originais. Tá ok? Estão lhe mostrando vários ambientes. Aqui está mostrando várias línguas, tá vendo? Está trocando a língua, se vocês repararam. Então, tá aqui, parece que tem alguma coisa a ver com espanhol, não sei. Aqui está em português, ó. Uma vez durante o seu turno, você poderá causar 20 pontos de dano a um dos pokémons do seu oponente. Ou seja, PTBR já está spoilado, que teremos aqui no jogo de pokémon muito bom. Aqui teve aquele pokémon MOBA, se eu não me engano. E ele lançou, ele não tinha português. Eu até tinha feito um vídeo dele falando de lançamento, mas depois que estava tudo em inglês, aí eu falei, ah, eu preguiço de ficar traduzindo, que eu não manjo, né? Quando eu traduz alguma coisa dos games, eu tenho que ficar indo no Google Tradutor. Aí dá preguiça. Então, tá aqui, já está traduzido em PTBR, a gente já dá para perceber isso, muito bom. Então, tá aqui parecendo que abriu grande total de cartas adquirido. Parece que abriu algum booster de 25 cartas, né? E como vocês podem ver, não tem nenhuma carta de energia. Para quem não sabe o que era carta de energia, nunca jogou, então isso é meio indiferente. Talvez para quem já pegou o Magic, sabe o lance da mana, dos terrenos. Então, precisa de ter mana para ativar efeitos. E no pokémon também tinha isso. Aí teria aquele problema, né? Ah, peguei minha mão e não veio nenhuma carta de energia. Perdi. Então, talvez para evitar esse tipo de frustração também, eles devem ter retirado a parte das energias, porque viram que para o Yu-Gi-Oh! que não tem esse lance de energia, fica mais viável e talvez copiando hoje a maior referência de card game atualmente de jogo de celular. Ou no mundo como todo, não sei se Magic ou Yu-Gi-Oh! quem que é o maior, mas eu acho que é Yu-Gi-Oh! pela marca ser mais conhecida, mas não tenho certeza. Mas eu gostava mais de Magic, né? Então, temos aqui outras cartas também, outro efeito, ó. Aqui vamos ter as cartas coloridas, eu esqueci, metalizada que fala, eu esqueci. Então, tá aqui a carta metalizada também, toda colorida. Então, eu já joguei Yu-Gi-Oh! Dual Lynx, eu tenho até vídeos aqui no YouTube falando sobre Yu-Gi-Oh! tem acho que uns dois vídeos, mas aí depois eu mudei de jogo. O que que acontece? Aqui, é... Apenas o... Talvez a gente pode pegar bem aleatório, igual era no Google Dual Lynx, a gente tá abrindo os booster lá, e temos tipo 0.2% para conseguir uma carta metalizada. E aí, a cada, sei lá, 500 cartas, a gente tem uma probabilidade de uma ser colorida para a gente ostentar na hora que tá em campo. Só tô especulando, não tô garantindo que é isso aqui também, tá? Então, temos uma... Vai ter os efeitos, né? Então, na hora que você vai usar a carta, por exemplo, ou invocar o Pokémon, sei lá, vai ter esses efeitos aqui que a gente pode ver, tá vendo? Alguma habilidade, colocou em campo, causou dano ali no inimigo. Então, vai ter essas partes mais bonitinhas, né? De animação das Poké Cartas. Vai ter a moeda, essa moeda aqui, eu não sei pra que serve, não sei se tinha alguma regra no jogo, eu lembro que o Nugio era pra saber quem que joga primeiro, eu não sei se essa é a regra, porque aqui é a lança das moedas, esse aqui tem 30 pontos de dano. Então, eu não sei se algum efeito de moeda que tinha no game, mas, como eu disse pra vocês, eu não cheguei a jogar, né? Poké Cart. Então, temos aqui também um campo. O campo tem três opções de Pokémon que você pode ter ao mesmo tempo, né? Aqui, aqui tá o deck, aqui deve ser o cemitério também. Aqui embaixo a gente vê a mesa, né? De duelo. Aqui a mão do inimigo fica pra baixo, obviamente. Aqui tem um elemento de fogo. Eu não sei se tem alguma vantagem ali pro elemento de fogo, alguém ativou o efeito de fogo. Isso aqui é só mesmo um desenho que tá aqui na mesa de duelo, onde tem a galera toda ali de evoluções do Eevee, uma mesa bem bacana de duelo, pra falar a verdade. E é isso, né? O que eu posso ver aqui da gameplay, aqui, ó. Ah, água, tá vendo? Parece que aqui tá o elemento fogo. Aqui tá o elemento água. Aqui ele tá usando personagens de fogo, né? Pokémon de fogo. Arcanine ou Ants, Growlithe, não sei. Não lembro dos nomes agora. E aqui, personagens de fogo. Tem um Lapras, tem esse aqui que eu não sei quem é. Então, tem um Eevee aqui, que talvez possa virar vapor em algum momento. Tem alguma carta de Pokébola aqui, tá vendo? Essa carta de Pokébola pode ser algum efeito. Lembrando que caso você já saiba, né? Porque talvez você já manja, mas eu não manjo aqui de Pokémon. Então, tem aqui os dois jogadores. Talvez possa ter jogos amistosos, né? Você adiciona ali o amigo e não seria ranqueado, somente pra jogar mesmo. Isso aí é muito bom. Cara, muito bom mesmo. Tá bom lá. Dá pra você ativar ali... Como é? Mexer ali na carta também. As duas metalizadas. Tá mostrando, né? O efeito dela metalizado também. Aqui mostrando... Eu não sei se seria só a Pokédex. Mostrando todas as cartas que você tem. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos ver aqui. Aqui mostra a evolução do Eevee, né? Tem aqui o Jotun, Playroom, Vaporeon. Eu não sei se é uma mecânica de evolução que tem. Alguma tela de evolução. Tem esse do Mecânico que quer. Aqui parece que é a carta de Treinador. Tá? É a Sabrina. Não sei se... Pra quem nunca jogou Yu-Gi-Oh! Duel Links, ou pra quem jogou Yu-Gi-Oh! Duel Links, vai lembrar. A gente tem as habilidades do treinador. Não é do treinador, não. Do mestre. Sei lá como é que chama no Yu-Gi-Oh! E lá, cada personagem tinha uma habilidade. Por exemplo, o coração das cartas do Yu-Gi-Oh! E a gente podia escolher qual carta a gente poderia comprar depois. Tinha um cara da água lá, que já ativava o efeito de bônus de água pra equipe sua. Então, tinha essas regras do Yu-Gi-Oh! E talvez possam ser trazidas pra cá. Ou não. Porque se isso aqui for uma carta que existe mesmo, aí eu tô falando as negras. Mas isso fica apenas como informação que o Senhor Nork poderá ter ou não, tá? Até mesmo eu consegui ler ali. Vira e mexe, estão passando várias línguas aqui também, né? Aqui, talvez possa ser, olha lá. Carta registrada. Coleção de cartas. Talvez quando você pegar as X-Cartas, você ganha alguma premiação também. Aqui é abrindo booster, se eu não me engano. Carinha de booster. Isso daqui seria... Eu acho que a carta full art... Pra quem não se lembra o que é a carta full art, é a carta onde não tem um texto. Ali, tá vendo? A arte do Pokémon... A arte do Pokémon tá a carta inteira. Porque normalmente a metade da carta é texto, né? Isso aí seria uma carta full art, talvez umas cartas mais raras, tá vendo? A metade da carta é texto. E não tem nem... Tem mais espaço do que texto, inclusive, né? Então, talvez carta full art deva ser carta também... Bem... 0, 1% de conseguir. Ou alguma forma pay to win de conseguir. Já que o jogo é gratuito, né? Ele vai ter mecânicas. Pay to win, óbvio, né? É um jogo gacha. Lembre-se disso. Ah, vamos ver aqui. League Thug. Aqui tá até em espanhol, olha lá. Lance uma moeda. Lance uma coisa. Enfim, não vou ficar gastando minha outra língua que eu não sei aqui com vocês, não. Minhas cartas já IPT-BR. Então, eles estão valorizando bastante a quantidade de línguas. Pô, é um jogo muito simples. Deve custar um orçamento baratíssimo. Acharia muito tosco. Eles... Um jogo já de baixo orçamento. Não pagarem, pelo menos, legenda para vários idiomas aí. Ainda mais Pokémon, que é uma franquia mundialmente conhecida por jogar dinheiro fora, né? Eles não têm nem animação de personagem. Eles têm que fazer desenho das cartas só. E um tanto de... Ah, todas as cartas vai virar igual. Então, aí, uma carta do Pidgeotto. É... Fuarte aqui, né? Como vocês podem ver. O texto fica em cima mesmo. Aí, colecionou 100. Eu não sei até quais edições. Vai ser a primeira temporada, segunda, terceira temporada. Porque eu sei que Pokémon... Eu vivi, no máximo, até 250, né? Eu acho. Até a Chikorita e tal. Eu lembro. Aqui, abrindo mais booster. Vamos ver aqui. Vários jogadores abrindo booster também. Parece que você tem, tipo... Tá vendo que cada booster tem um personagem? Tá lá, Pikachu, Mewtwo, Charizard. Deve ser uma coisa óbvia, né? Cada booster vai ter, talvez, algumas cartas pré-selecionadas lá. Coisa que tem, normalmente, né? Cada temporada lança boosters novos e tem aquelas cartas naqueles determinados boosters. Sendo que alguns boosters tem cartas repetidas de outros boosters. E alguns boosters tem cartas exclusivas daquele booster. Então, talvez... Ah, só vou conseguir o Mewtwo no booster do Mewtwo, né? Pra quem não se lembra booster, há outros pacotinhos, né? Que a gente abre aí pra conseguir as cartas. Então, aqui, disponível na Play Store e no Google Play e tal. E eu vou jogar nem emulador sempre, né? Mas, pra farmar, eu devo usar no celular. E aqui, a data 30 de outubro. E qualquer novidade, eu possa trazer aqui também, beleza? Em alguns dos meus canais no YouTube. Talvez eu foque mais no canal Nem Play mesmo, né? De todos os meus canais, talvez eu foque mais no meu canal Nem Play. Que é o canal que eu tô postando menos vídeo também. E eles encerram aqui com uma animação muito legal. Aqui é uma carta full art do Mewtwo. E aí, se você pressionar o dedo, a carta vira um papel de parede animado. Cara, olha isso. Se tiver alguma função disso daqui, de baixar pra deixar com um papel de parede, ia ficar muito show. Agora, deixar o jogo ligado, a bateria vai embora, né? Mas, querendo ou não, eu achei muito bacana eles colocarem esse efeito a mais também. Porque até mesmo eu disse, é um jogo de baixo custo e vai ter poucos efeitos também. Então, eles encerram aí com esse papel de parede aqui, o trailer. E é isso, né? Tá vendo que a gente poderia entrar ali no buraco. E talvez iria ter uma animação entrando mais aqui nesse corredor, pelo que parece. Eu posso dizer pra vocês que eu estou bem hypado, eu gosto de card game. Já joguei Magic TCG, já joguei Magic Arena no PC. Já joguei Yu-Gi-Oh! Do All Links por dois anos. Já joguei um outro jogo ou outro de card game. Mas, sabe, tem bastante tempo que eu não trago conteúdo de gato de card game. Então, essa aí é uma das apostas que eu tenho pra trazer aqui de conteúdo pra vocês. Então, quem tiver hypado, pô, pode esperar que eu vou trazer conteúdo, com certeza, de Pokémon. Ainda mais que vai estar traduzido em PT-BR. Mas, por enquanto, é isso. Esse aí, então, é o vídeo de hoje apresentando aí esse... Um pouquinho mais do que eu consegui pescar no trailer. Se vocês pescaram mais alguma coisa, porque eu não sou aquele jogador de Poké Card mesmo. Deixa aí nos comentários também o que eu gostaria de saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!